Boa tarde, seja bem-visa mais no vídeo do canal do Grão da Informática e nesse vídeo, gente, eu vou apresentar a solução do quiz do grão número 5, um pouco atrasado, né? E vou ver se eu consigo gravar ainda hoje o quiz do grão número 6, tá bom? Para dar sequência aos quiz do grão, que foi muita correria para mim e o grão não conseguiu manter os quiz em ordem, né? Então, vamos lá, ó, isso aqui ninguém desvendou. As placas estão aqui, que é uma H61, uma GB941GCM e uma G41 da GB. E vou dar as sequências lógicas para vocês, são essas sequências aqui, né? Que agora eu dei uma rasuradinha, né? Lembra? Das sequências lógicas, é o mesmo papel, beleza? Todas começavam com IT. Eu coloquei de propósito de, porque aonde tem IT nas placas? Isso aqui, ó, ó lá, tá ao contrário, mas olha o IT aqui, ó, IT, vamos lá, IT e IT. Então, é nessa controladora aqui, ó, é esse chip aqui que estava a controladora. E nos chips vão ter as sequências que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, a G41, tá? Eu vou inverter aqui para mostrar para vocês aonde está a sequência e como está a sequência, ó lá. Tá vendo aqui, ó, ó lá, ó lá, IT8718FS. Dá uma olhada aqui, ó, a sequência combinada aqui, a primeira e a sequência do chip. 1004, 1004, tá vendo ali? LXS, LXS, tá vendo? Então, vamos lá, essa sequência aqui, essa aqui é a sequência da G41. Como que eu desvendi? Dá uma olhada aqui, gente, ó lá. IT mantém, não tá dentro em cima, tá? Ó lá, o 19F traço F. Tá vendo? Como é que o Grão fez? 8 e 7 da sequência original, 8 mais 7, 15. Não é? Ó lá. Deixa eu mostrar, peraí. Opa, aqui, ó. Ó lá, tá certo. Aqui, gente, é o seguinte, ó. Nessa sequência, nem o Grão sabe como é que ele fez para desvendar essa parte aqui, ó. Mas vamos lá. O 1.004 seria o 4.000 conta, tá vendo ali? Aqui, ó, eu inverti. E olha aqui também, ó. Eu fiz um bloco, tá vendo? Tá vendo, ó. N, E, B, L, K. Ó lá, ficou K, L, B, N. E olha lá, B, G, B, ficou B, B, G, tá vendo? Só que até o Grão não sabe lembrar como é que eu fiz a sequência aqui para dar o 19F ali, tá vendo? Eu não lembro, tá vendo? Que coisa, hein? Agora eu não lembro. 15. Eu não vou lembrar aqui, gente, nem o Grão sabe o que eu fiz aqui. Mas daria para matar aqui, tá percebendo? Porque essa aqui é a G41, porque essa sequência bateu, essa e essa. Então, essa sequência estaria nessa aqui, certo? A próxima sequência é essa aqui, da 945 GCM. Vamos lá, então. Vou colocar a placa no lugar aqui. Espera aí para mostrar para vocês. E vamos para essa placa aqui. Eu vou virar e eu vou mostrar para vocês aqui a sequência dela, tá? Ó. Com o quiz aqui do lado. Vamos lá? Ó lá, gente, ó. É uma IT 8718F. Tá vendo? 8718F é essa ali, ó. Vamos lá. Depois 086, ó. 086. HXS. HXS. E a sequência de baixo, certo? Vamos lá. Então, vamos nessa sequência aqui. Eu vou deixar bem perto, ó. Que é essa aqui, ó lá, ó lá. Deixa eu só ver se eu... Ó lá. Então, ó lá. Começa com o IT. Na parte de baixo. 87 mais... 87 vai dar 15. Você entendeu? 87 dá 15. 1 mais 8, 9. FS. Aí, o que eu fiz? 08.000, o que eu fiz? 1 com 6. 7. Eu joguei para frente e mantive o 08. Tá vendo que eu inverti 1, 6, 7. Eu pus o 7, não. O do 16 para frente e o 08 manteve, entendeu? Ó lá. HXS ficou o quê? SXH. E a sequência aqui começa, ó lá. N, ó lá, ao contrário, ó lá. Ó lá. Como é que ficou? Ficou B. Em vez de ficar B, GB, eu coloquei. Já inverti um pouquinho. Eu coloquei BBG. Certo? Aí, ficou. Ó lá. A sequência ao contrário, tá vendo? Ó lá. Ficou o N. Vamos lá colocar o N. E, 2, Q, Y. Tá vendo? Em vez de eu colocar o B, não coloquei o B, GB. Tá vendo aqui? Então, aqui ficou essa sequência. Então, essa sequência aqui é da 945. Beleza? E, não mais por, né? Dá 11,55. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês de novo com o papelzinho do lado, ó lá. Que é o da 55. Ó lá. Começa com o IT8728F. Ó lá. Certo? Ó lá. 12,19. I, X, S. N, C, E, R. Ó lá. N, C, E, R. S, G, S. C, B, G. Ó lá. C, B, G. Certo? Então, é da sequência. Então, vamos voltar aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que o programa fez. Ó lá. O 50 do ano 55. Tá aqui, ó. Ó lá. 8 e 7, 15. 2 mais 8, 10. 10F. Tá vendo ali? Que eu somei embaixo. 8 com 7, 15. Subiu 15 para cima. 2 mais 8, 10. E o F para cima. 3, 1, 0. Tá vendo ali? O que que eu fiz aqui? 1 com 2, 3. 1 com 9, 10. Eu somei 1 com 2, 3. E 1 com 9, 10. Tá vendo ali? Aí colocou E, X, S. E, X, S. É o contrário. Ficou S, S, X, E. E aqui ficou com essa sequência aqui. Ó lá. Tá vendo? Ó lá. Ó lá. Deu para perceber o que que eu fiz? Primeira sequência. Eu peguei o meio dessa sequência, a última sequência. Coloquei, ó lá. Eu coloquei o S do meio da sequência antes das três últimas letras. Tá vendo? R, E, C, N. E aí sobrou o quê? Sobrou o C, o B e o G. Eu coloquei o C, o B, o C e o B. É o contrário, certo? Para dar a sequência da 1,55. Então, tá gente. Eu mostrei para vocês. Eu vou mostrar agora. Vou deixar aqui. Gente, só que o Ogrão não conseguiu desvendar esse número aqui. Até o Ogrão não soube desvendar essa sequência primeira. Que eu fiquei que estava difícil. Certo? Mas, com esses três bloquinhos aqui, vocês conseguiriam desvendar que é a G41. Tá bom? Ia dar a saber. Tá bom? Só que que não daria. Certo? Mas, as outras deu conseguir fazer a combinação. Então, tá gente. Essa aqui é a solução do C, o Ogrão número 5. E eu já vou ver se eu consigo fazer ainda hoje o C, o Ogrão número 6 para vocês. Tá bom? Então, tá aí. Se vocês gostaram da solução do Ogrão. Eu sei que foi difícil. Ninguém ganhou. Eu prometo que eu vou pegar mais leve no próximo C, o Ogrão. Tá bom? Gente, o Ogrão da Informática agradece. E uma boa tarde a todos.